Música Oi gente, tudo bom com vocês, pessoal? Aqui hoje, respondo algumas perguntas que estão aparecendo pra mim nas minhas redes sociais O maternidade comum vai acabar? Não, não vai acabar Claro que não Sabe que eu tenho esses rompantes de sumiço de vez em quando? Mas, na verdade, estão todos ligados na minha rotina E as coisas que eu ando fazendo na minha vida Então é por isso que eu não apareci Mas eu tô com vários vídeos na mente Várias coisas meio que programadas pra gravar pra vocês E vai rolar Ah, vai rolar Então hoje eu vim aqui contar pra vocês que o canal não vai acabar Talvez a frequência de vídeos diminua de 3 vídeos por semana pra 2 Melhor do que agora, que não tá tendo nenhum E deixem aqui pra mim nos comentários quais dias da semana vocês preferem vídeo Se no meio da semana, segunda e quarta, terça e quinta Ou sexta e sábado Ou sábado e domingo Ou sexta e domingo Deixem pra mim os dias da semana que eu acho melhor E, bom, vamos lá Tenho várias coisas pra contar As minhas tatuagens Vocês andaram vendo que eu estou fazendo várias tatuagens no braço Eu vou tentar levantar pra mostrar pra vocês o que andou rolando de tatuagem, tá? Rolou essa tatuagem aqui Na semana passada Que eu fiz esse desenho aqui Essa aqui eu já tinha Eu fiz o nome do Bernardo, ó, com a letra dele Olha que legal Quando ele tinha dois anos ele escreveu e eu fiz E eu fiz essa daqui aqui atrás também Que é um batimento cardíaco Ah, você pretende fazer mais tatuagem? Sim, pretendo Semana que vem eu tenho mais uma marcada nessa parte aqui do braço E vou fazer vários desenhos no braço até fechar, até aqui em cima Tenho vários desenhos pra fazer, então será só nesse braço Nesse aqui eu só tenho essa e vai continuar ela solitária Não pretendo fazer nada aqui E antes que vocês me perguntem por que eu fiz o nome do Bernardo e não fiz o nome do Rodrigo O Rodrigo ainda não sabe escrever, gente Que daí é assunto pra outro vídeo que a gente vai falar um pouco sobre isso Mas ele ainda não sabe escrever o nome dele Então quando ele aprender a escrever o nome dele Eu vou pegar a letra dele Provavelmente eu faço o nome dele nesse braço e só Mas continuarei com os desenhos aqui E vou atualizando vocês nos vlogs, tá bom? Inclusive na minha próxima tatuagem talvez eu leve vocês Pra tatuar comigo, tá? Enfim, o que mais que eu tenho pra contar? Sim, nós estamos de mudança A gente tá agora em setembro Daqui mais ou menos dois meses Eu e os meninos vamos nos mudar A gente vai morar num apartamento muito legal Simples, pequenininho, aconchegante Mas muito legal Era um objetivo nosso de morar em apartamento Já me pediram pra fazer um vídeo falando das diferenças entre casa e apartamento E eu não tenho muito o que dizer Na verdade, o que mais me chama atenção É que casa, que era uma coisa que a gente tinha na mente Que talvez os meninos teriam mais espaço pra brincar e não sei o que Não rolou Eles são crianças que foram criadas em apartamento desde pequenininhos E eles gostam daquela rotina, sabe? De apartamento, de lugar pequenininho Eles gostam de brincar dentro de casa Não que eles não saiam ao ar livre Eles saem, eu levo eles muito no parque pra brincar Vocês veem aí nos vídeos E nesse lugar que a gente vai morar tem bastante área verde Uma área de lazer muito legal E que eles vão poder aproveitar mais E a gente vai ficar mais seguro Então por que eu tô me mudando? Primeiro porque essa casa é muito grande só pra nós três Eu não tô dando conta de arrumar e de organizar Segundo que ela é muito longe de onde a gente precisa estar Do meu trabalho, dos meus amigos, dos lugares onde eu vou É mais fácil pra mim também E uma questão de logística, assim De espaço físico mesmo Eu gosto de lugares pequenos e aconchegantes Então essa casa não tá rolando mais pra nós E aí eu já aluguei Ela já está alugada pra um casal de amigos meus E eu vou me mudar pra esse apartamento, tá? Vou fazer pra vocês depois vídeos Falando um pouco mais sobre a mudança Sobre o que vai rolar, né? O que vai acontecer E eu espero muito que vocês gostem, tá? Como é que anda a minha rotina? Tá tudo muito corrido Esse final, assim, né? Terceiro e quarto de mestre no trabalho é bem corrido Então eles estão em semana de prova É muita coisa pra fazer Eu andei muito sumida dos vídeos Justamente por falta de tempo Uma logística que não rolou pra mim Os vídeos acabaram ficando em segundo plano Mas eu tô com muita saudade de voltar Se eu consigo ficar com a câmera mais, assim, comigo Pra gravar mais vlog Tá mais próximo de vocês Eu tenho muitos conteúdos pra falar aqui E pouco tempo pra conseguir executar Mas eu pretendo seguir em frente Conseguir fazer isso Tá? Nem que sejam vlogs curtinhos Vocês sempre reclamam quando eu faço vlog pequeno Mas eu pretendo fazer esses vlogs, assim, funcionarem Enfim, tenho vários vídeos Tem um vídeo que eu quero fazer pra vocês Falando sobre a minha experiência Com o Dio Que eu vou colocar o Dio Entre essa semana e a outra E eu quero fazer falando um pouquinho Eu vou colocar o Dio de cobre E eu quero falar pra vocês um pouco da minha experiência O que que eu, né, consegui com isso O que que eu achei que mudou na minha vida E a gente vai falar mais sobre isso Tá bom? Eu vim dar um oi Deixar um beijo enorme pra vocês O canal tá quase com 46 mil inscritos Meu Deus, estamos crescendo muito rápido Eu tô muito feliz E pretendo atualizar vocês mais aqui Tá? Deixem pra mim nos comentários, então Os dias da semana que vocês preferem vídeos E por favor, deixem temas de vídeos pra mim Lá no Instagram Arroba Maternidade Comum Me segue lá E deixa temas de vídeos pra eu conseguir Né? E é isso, pessoal Um beijo pra vocês Se cuidem Um ótimo resto de semana E esse final de semana eu vou viajar Vou pra praia E vai ter vlog Tchau 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 Tchau